E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo e hoje eu estou no Walmart. Aproveitei que estava perto, entrei aqui para gravar e responder uma pergunta que a galera bota muito nos meus comentários. DB, no Walmart se compra roupa de frio. Então vamos lá. Olha só gente. A roupa de frio que você vai encontrar hoje, outubro, na época de outubro aqui no Walmart são mais ou menos essas roupas aqui que não são roupas para o inverno de Massachusetts. Vamos dizer assim, que são roupas para o outono. Então, existe sim, eles colocam casacos aqui na época de inverno, mas só que agora ainda não tem, mas existe sim roupa de inverno aqui no Walmart. Alguns casacos realmente seguram a onda e tem preços melhores. Vamos dar uma olhada aqui só na outra seção para ver o que é que tem de frio. Deixa eu só empurrar meu carrinho aqui, que eu não posso deixar o carrinho nessa seção. Vamos lá. Olha só o que tem aqui. Alguns casacos. Olha, essa aqui está 24,88. Gente, eu tenho um casaco, a da Lift. A Lift mandou, quando eu fiz mil corridas, ela me mandou um casaco nesse estilo aqui. Para o frio do outono ela aguenta, ele segura a onda. Só que para o frio do inverno não adianta. Tem que ser coisas, casacos mais pesados. Mas galera que está aqui na região, galera que está chegando, está vindo estudar nesse período agora. Isso aqui sim segura a onda. Olha só. Se vocês virem para cá, tem algumas calças e tem uns preços bons aqui. R$ 6,20 como fosse. Aquela tipo de camisa aqui para você usar por baixo. Olha, calça de moletom, R$ 6,22. Então, para essa época vale a pena sim. E isso aqui são roupas que você pode usar também, por baixo dos casacos mais grossos, quando chegar na época do inverno. Mas agora está tranquilo. Pode usar essa roupa aqui na boa. É isso. E deixa o café aqui. Aproveitando uma coisa aqui. Está todo estragado. Vamos ver, deixa aí. Gente, o café que a gente usa é esse aqui. Esse café é um café colombiano, não é mesmo? É o que chega mais perto do nosso lá do Brasil. Porque os outros são muito fracos. Muito fracos mesmo. Então, voltando para o raciocínio aqui das roupas. Olha só. Moletons. R$ 9. São roupas que vai, sim, mais uma vez dizendo, segurar a onda apenas no outono. E lembrando a vocês, que vocês conseguem comprar coisa mais barato no Almagro. Vamos dizer assim. Mais barato do que aqui na Primark. É aquela loja que eu gravei há pouco tempo atrás. Mas lá tem coisas bem mais interessantes. Além da variedade. Então, eu, na minha opinião, particularmente, eu prefiro ir direto lá se você está com pouca grana. Se você está com a grana suficiente para comprar casacos bons e tal. Procura um outlet, vai na loja da Colômbia. Que lá tem promoções também. Vale para mim, vale mais a pena ir no outlet. Numa loja especializada. Do que ir nessas Marshalls, nessas Bullittons. Porque, quando eu cheguei aqui, eu fui em um aborto e eu comprei um casaco que eu só usei poucas vezes. E paguei bem mais caro do que um casaco próprio, especializado para frio da Colômbia. Então, eu comprei um casaco meio que enganado. Não que me enganaram. Eu pensei que sustentava a onda. Mas, eu recomendo, vai no outlet. Fica 40 minutos daqui e vale muito a pena. Tem a loja, se você gostar de uma peça, tem vários tamanhos, você não vai garimpar. Então, fica a dica para vocês e a dica também de preço aqui do Walmart e da Primark. Essas abóboras aqui. Vai colocar. Olha só o que ela entrou. Diz que vai colocar na escada lá de casa. Mais um feito. Acabamos de chegar em casa. Fomos, eu acho que uns 5 supermercados diferentes. E eu esqueci de comprar uma coisa. O Alberto me ligou agora e disse que vai dar uma chegada aqui em casa hoje. Quer vir conhecer. E eu vou comprar alguma coisa aqui para a gente fazer, né? Perceber a pessoa em casa sem nada para oferecer. Tipo assim, petiscos. Vamos lá, vamos comigo lá nos Top Shop. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Vocês já viram uma placa igual a essa hoje em umas imagens que eu coloquei em outro estabelecimento. Pois é, isso aí significa que eles estão contratando. Isso é muito comum aqui em Massachusetts, eles colocarem placas na rua dizendo em frente ao estabelecimento, dizendo agora Now Hiring. O que é isso? Contratando. Então, para trabalhar nessas empresas precisa sim de documentos americanos. Precisa do Social Security, para que você pague seus impostos direitinho. E para a questão dos imigrantes, eles também exigem, além do Social Security, que você seja habilitado para trabalhar dentro dos Estados Unidos legalmente. Não basta ter o Social. Presta atenção. Ter o Social é uma coisa. Trabalhar legalmente nos Estados Unidos é outra coisa. Então, eles exigem para aquelas pessoas que têm o Social. Porque, vamos supor, o Social de Estudante, ele tem uma frase, ele é a mesma numeração, só que tem uma frase lá dizendo que é levado para trabalho. Apenas com um documento que habilite você a trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, é muito comum a gente ver essa placa. E o que me admira mais, depois que eu estou rodando muito aqui nessa região, estou passando muito em frente a alguns hospitais. Sabe o que é que acontece, galera? No hospital, eles colocam uma faixa bem grande dizendo contratas enfermeiras. Então, olha só, a escassez de profissionais. E a quantidade que eu tenho visto é muito grande. Não é só um fato isolado, não é só um hospital. Eu já vi assim até em canteiro, que eu passo, eles colocam uma placazinha assim, Now Hiring Nurses. Estão dizendo que estão procurando enfermeiras. Então, gente, galera que é da área, estudem aí, que vocês podem vir sim trabalhar aqui nos Estados Unidos. Porque eles têm uma deficiência muito grande na área de enfermagem, na área de fisioterapia. Tanto é que são duas profissões que vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, que dão o green card direto. A pessoa já pode vir do Brasil para cá com o green card. Então, procurem se informar. Vão aí no Google, não procurem esse tipo de coisa no YouTube não, porque não dá para passar todas as informações. Procurem no Google, porque geralmente alguém bota os procedimentos, escritório de advocacia. Eles gostam de detalhar isso. Então, é mais interessante pesquisar sobre isso no Google, não no YouTube. Eu sei que muita gente quer as coisinhas mastigadas, alguém falando, mas vai lá e pesquisa no Google. Foi assim que eu fiz para a gente botar a cabeça e mirar nessa validação do diploma da doutora. E quando, eu nunca vi, nunca vi, para ser sincero, nunca vi uma placa aqui dizendo, contrata-se fisioterapeuta. Não, nunca vi. O que eu estou dizendo é que eu vi muitas placas. Nem vi contrata-se dentista. Nunca vi. Mas enfermeiros, eu já vi faixas e placas em frente de hospital, próximo no caminho do hospital. Então, é uma profissão muito requisitada. Se você é enfermeiro, gente, só para quem tem graduação. Quem é técnico de enfermagem, não. São para as pessoas que são realmente graduadas. Então, se você é graduada no Brasil, você tem condições. Faz uma pesquisa fundo no Google. Procura um advogado de imigração. Fala da sua profissão. Ele vai saber que esse caminho para o brincar é bem mais curto do que qualquer outra profissão. Uma vez uma pessoa disse, ah, tem escassez muito aqui de dentista também. Tem. Mas eu não consigo falar. O que eu consigo dizer para vocês é o que eu vejo na rua é que realmente estão procurando enfermeiros. E pelo que eu li, já em algumas matérias, algumas matérias de jornais americanos e tal, enfermeiro é o que se procura mais aqui nos Estados Unidos. Depois vem a galera da fisioterapia, dentista também. Então, se você é da área da saúde, dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada porque você já pode chegar aqui bonitinho, gente. Não precisa estar você vindo para cá para fazer o processo. Você pode fazer o processo todo aí. Tem um canal no YouTube chamado Enfermeiros nos Estados Unidos. Se eu não me engano, procura aí. Eu fiz uma live com eles lá. O Márcio e a Soraya, eles já vieram com visto. Desculpa, eles já chegaram aqui, já entraram com o Green Card. Então, é uma maneira de vocês chegarem aqui. Isso aqui fica mais uma dica. Eu vi aquela placa lá que vejo direto em todos os cantos. Hoje no Walmart, agora no Stop Shop. Quando eu chego na Target, quando eu chego na Marshalls. Então, todas as lojas estão contratando. Só que vocês precisam, sim, ter documento americano. E olha o interessante aqui. A pessoa que está no carro aqui. Pessoinha aqui. O ser humaninho. Olha, esperando o proprietário. Olha só. Quietinho lá no banco. Não sei se dá para vocês verem direito. Todo momento eu estava gravando, ele estava olhando para cá. Quando eu virei a câmera para ele, ele virou para o lado. Debeixa, viu? 11h13. O Alberto acabou de sair daqui de casa. Estávamos aqui batendo um papo. Um papo sempre agradável. Falando de negócios. Valeu. Obrigado pela visita. Então, mais uma vez, convido a vocês. Está vindo para a região de Boston, galera. Está precisando de imóvel. Entra aqui em contato com o Alberto. Direto aí no chat. Não é ele que responde. É uma pessoa lá da imobiliária dele. Ok? Ele de saúde bem. A vida que o pessoal pensa que sou eu que estou falando. Não. É um assistente dele que fala português. Então, clicou aqui. Abriu o chat. Manda uma mensagem para ele. Sempre botando hashtag. Vim do canal do DB. Que vai ajudar a gente cada vez a fortalecer. Essa parceria que a gente tem aí. Me dá uma força desse lado. Também. Me ajudando a ficar motivado para produzir os vlogs diários para você. E também precisando aí de vistos. Já sabe, a Luciana. Parceira antiga do canal. Só clicar aqui embaixo e mandar uma mensagem para ela. Com a hashtag. Vim do canal do DB. Vai fortalecer também. Galera. Isso que eu estou falando para vocês é muito importante. Hoje, quando eu estive no Walmart. Tem um hotel na Rota 1 antes de chegar no Walmart. É Tido que é um dos hotéis mais em conta da região. E quando a gente passou lá, estava mais de 200 dólares a diária. Então, é muito risco, gente. Vocês virem para um hotel para passar muitos dias para procurar uma casa aqui. Se você tem a oportunidade de ter esse auxílio para chegar aqui e ir direto para seu imóvel. É muito, é muito cômodo. Vão por mim. Porque se vocês passam 10, 12 dias no hotel. Hoje, está alto. Esse mesmo hotel já chegou a 96, 80 e sobe. Você dá um pico. Eu não sei por que essa variação de preço. Mas, se vocês conseguirem realmente já chegar para seu canto, vai economizar essa grana. Valeu, gente. Então, muito obrigado aí pela audiência de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Olha a mensagem que eu falei das pessoas que têm qualificação. Principalmente os enfermeiros. Procura aí. Vai no Google. Vê como é que você pode fazer para validar seu diploma. E chegar já aqui nos Estados Unidos. Bonitinho, com green card. Tudo ok, trabalhando com permissão dos Estados Unidos. Pode tirar uma dúvida lá no canal. Enfermeiros nos Estados Unidos. É o Márcio e a Soraia. Eles já chegaram aqui dessa forma. Eles podem ajudar mais do que eu. Valeu, galerinha. Então, vejo vocês no próximo vlog. Fui. Márcio e a Soraia. Márcio e a Soraia. Márcio e a Soraia. Tchau.